Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu me chamo Thiago Batista e eu tenho uma mensagem poderosa que pode mudar a sua vida se você colocar em prática. Mas antes, eu vou pedir para você nos ajudar a alcançar mais pessoas com este vídeo, com esta palavra transformadora. É só você se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like, pode ser agora mesmo. E no final, gente, compartilha com um amigo, com um familiar, com alguém que você conheça, porque assim você nos ajuda a alcançar mais pessoas aí. Eu preciso te falar algo aqui neste vídeo que vai confrontar você, eu não tenho dúvida disso. Gente, Deus não força a porta de ninguém. Deus não vai forçar marçaneta ou tentar entrar a força na vida e no coração de ninguém. Deus não faz isso. Deus é respeitador. Deus respeita os limites que ele mesmo estabeleceu. E Deus não invade privacidade da vida de A ou de B para mudar a vida de alguém. Eu falo isso porque nós estamos vivendo uma era onde o leque de oportunidades é muito grande no que diz respeito à auto-performance, à mudança, seja ela emocional, seja ela espiritual, seja ela física. Se tratando do quesito espiritual, a religião oferece muitas coisas. Ela oferece primeiro a previsibilidade. É mais ou menos assim. Você vem para a religião e eu vou prever o seu futuro, podendo privar você de algo que você possa sofrer lá na frente. Além disso, a religião, a espiritualidade, te oferece a segurança. Vem para cá porque aqui você vai estar livre do mal, aqui você vai estar livre das coisas ruins. E é isso que a religião prega. Mas eu vou na contramão aqui porque eu sou anti-religião. A minha religião é Cristo e o amor que ele me ensinou a viver e a professar. Diante de tanta coisa que tem para a gente pesquisar, porque se a gente dá um clique hoje na internet, no YouTube, a gente vai encontrar um monte de coach, de mestres, de pastores, de professores, tentando ensinar a sociedade mudar de vida. Olha, faz esse método aqui que você vai conseguir isso. Olha, faz esse curso aqui que você vai alcançar isso. Ou seja, nós estamos vivendo nesta era onde algumas pessoas que têm um certo QI um tanto elevado tentam nos induzir e tentam nos provar que aquele método é o método que vai funcionar. E nisso existem milhões. Mas eu vim lhe dizer uma verdade e eu me enquadro nisso porque entendo uma coisa. Se você não escolher mudar a sua vida ou mudar de vida, nem eu, nem pastor, nem coach, nem método, nem curso nenhum vai mudar a sua vida. E você precisa acordar. Para de gastar seu dinheiro à toa. Para de gastar o seu tempo à toa. Acreditando em A, em B, em C. Deixa eu falar uma coisa aqui muito séria para você. A primeira pessoa na qual você precisa acreditar é em você mesmo, camarada. É em você mesmo, mulher. A primeira pessoa que você precisa acreditar é em você. E ponto. Não existe método, não existe curso, não existe mensagem, não existe palavra que mude, que transforme a sua vida se você não permitir que isso aconteça com você. Ou seja, eu vou jogar responsabilidade para você mesmo. Você precisa mudar de vida. E só você pode fazer isso. O início começa aí dentro. É você quem escolhe. Eu vou mudar. É você quem escolhe. Eu vou sair dessa situação. Ninguém tem o poder de mudar a sua vida se você não permitir que isso aconteça. A escolha é totalmente sua. Talvez isso vá doer muito, porque você deve estar no meio de um curso agora. Deve estar no meio de um método. Deve estar gastando dinheiro, tempo, ouvindo o A, ouvindo o B. E eu preciso lhe dizer que você pode fazer tudo isso. E isso vai te ajudar em algum momento. Isso vai contribuir em algum momento. Mas o primeiro passo é seu. Decidir mudar de vida. A decisão, a escolha, não é de ninguém. Senão sua. Então se levante. Pare de colocar a responsabilidade em A, em B ou em C e chame a responsabilidade para o peito. Decida a partir de hoje ter uma vida diferente. Tome a partir dessa decisão decisões diferentes. Seja uma pessoa diferente. E assim você vai começar a caminhar nessa trilha, nesse percurso que transforma e que muda, que traz uma metanoia para a sua vida e para a sua história. Deus não força a porta de ninguém. Sabe por quê? Porque Deus nos deu o livre arbítrio. A liberdade de escolher. Você já percebeu que Deus não força ninguém a ir para lugar nenhum? Ele coloca diante do ser humano. O céu e o inferno. O bem e o mal. O amargo e o doce. Mas a escolha é sua. Deus não te força a entrar por nenhum caminho. Assim é na nossa vida, nesse plano existencial de matéria. Eu escolho mudar. Ninguém tem o poder de me mudar. Mas eu tenho o poder de escolher. Então, escolha mudar de vida. Que Deus te abençoe. No nome de Jesus de Nazaré. Beijo no coração e até o próximo vídeo.